Estamos aqui com a EUS-R, a nova mirrorless da Canon, e vamos falar um pouco as novidades que ela trouxe para o mercado audiovisual. E com o corpo mais fino que as DSLRs, a EUS-R é uma mirrorless que vem com sensor full frame de 30,3 megapixels. E depois de 30 anos, a Canon também traz um inovador sistema de mount, RF, para seus 4 novos modelos de lente. E essas novas lentes tem 12 contatos eletrônicos, ao invés dos antigos 8 contatos nas lentes EF, o que permite que você personalize as funções da lente diretamente na câmera. As novas lentes RF vem com um novo anel. Este é configurável e você pode adicionar funções, como alterar o ISO, a abertura e a exposição. E essas lentes acabam sendo menores, porque a distância do primeiro elemento da lente com o sensor é mais curta, o que é um grande ponto positivo para essa nova linha que ainda ganha mais 5 lentes em 2019. E se você já tem várias lentes EF, não se preocupe, pois a Canon fez um adaptador oficial que permite o uso das lentes EF e das lentes para APS-C e EFS, o que com certeza faz com que essa mirrorless seja uma das câmeras mais alvejadas para os canozeiros de plantão. Como o adaptador é da própria Canon, ele não altera em nada velocidade de foco ou qualquer outra função nativa da câmera. Ela também utiliza o sistema Outfox Dual Pixel presente na 6D Mark II e na 5D Mark IV. 4K em 30p com C-Log e 10 bits. Viewfinder eletrônico integrado com 3 pontos, 69 milhões de pontos. 8 fotos por segundo, Wi-Fi, Bluetooth, Dual Pixel Raw e um LCD articulado, sensível ao toque, ideal para você que faz vlogs. Ela também utiliza a bateria LP-E6N presente nos modelos 60D, 70D, 7D e 5D. Gostaram dessa novidade da Canon? Então não perca o nosso próximo vídeo. Vamos falar um pouco do outro lançamento da Canon, a EOS RP, que inclusive é a câmera que está nos gravando neste momento. E o vídeo de review da EOS RP vai ser gravado com essa daqui, a EOS R. Então, se vocês gostaram desse daqui, provavelmente também vão gostar do próximo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar um like, comentar e se inscrever nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo. E se inscrever no nosso canal no YouTube, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal.